Eu te disse Eu te disse Não me toca, não quero saber Não me toca, quero saber Do teu amor Então agora Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca, pra ti Sou sempre o vilão Eu te disse Eu era inocente, baby Eu fui sincero No fundo tu sabias Mas ainda sim Tu Fizeste cana-luz Juro que em várias vezes Nunca fiz o teu Tu me escondou Confida em mim Você, você Eu te expliquei com isto Eu entendi bom Quem sobra a ti Mas o que cobrasse Tu nunca soubesse dar Não Fiquei carinho Te indica a rir Enquanto tu Te tem que sobrar Mas o contrário Eu sempre fui o vilão Então agora Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Do teu amor Então agora Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca, pra ti Sou sempre o vilão O que eu te dei agora Veja que foi em vão Tudo foi em vão O carinho que eu te dei Todo aquele ritmo que eu te dei Todo o amor que eu te dei Eu agora vejo que foi em vão Em vão Então agora Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Do teu amor Então agora Não me toca, não quero saber Não me toca, não quero saber Não me toca E se você não me ama, me ama